Estamos em mais um episódio da nossa série de Villain Dragon Block C, galera, sim, mano, estou aqui fazendo mais um vídeo. Depois de muitos comentários pedindo, beleza, tô aqui Dragon Block, vocês estão gostando pra caramba de Dragon Block. E bom, eu fico feliz, porque, bom, pra quem não sabe, Dragon Ball é... posso falar que é o meu primeiro ou segundo anime favorito, eu não sei onde eu colocaria ele, mas é um dos meus animes favoritos, galera. E bom, eu quero falar pra vocês que eu vou treinar, vou ficar um pouco mais forte, fazer a saga e etc. E muitos de vocês comentaram pra eu chamar um time e tal, porque a maioria da galera já tá fazendo time e etc. Só que, galera, tem um problema, mano, eu chamei uma pessoa pra fazer parte do meu time, só que essa pessoa simplesmente me abandonou, tá ligado? Eu marquei pra essa pessoa pra gente ter gravado há dois, três dias atrás e ela ficou falando, não, amanhã a gente grava sem falta, amanhã a gente grava sem falta, foi passando amanhã, 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 eu fiquei três dias esperando e não gravei com a pessoa, tá ligado? Então, bom, vocês comentem aí quem vocês acham que vai ser esse segundo anime com o Seijinho, mano. Enfim, como eu fiquei três dias, três não, quatro dias fora, galera, eu tô muito, muito, muito atrás de toda a rapaziada, tá ligado? Então, pelo fato de eu estar muito atrás da rapaziada, eu vou dar uma treinada pra ficar um pouco mais forte e tentar me igualar. E, mano, é isso, galera, eu sei que eu tô realmente muito atrás, tá ligado? Eu sei que eu tô realmente muito, muito, muito atrás. Todo mundo tá comentando que eu tô muito atrás e, bom, vamos tentar ficar forte pra não ficar mais atrás, tá ligado? Cara, esses são meus status atual, todo mundo já tem mais de mil de status em tudo. Aí vocês vão falar, Crazy, como você sabe? Bom, porque a gente conversa em call e eles comentaram falando que eu realmente sou mais fraco. Infelizmente, já que eu sou mais fraco, galera, eu tenho que ficar mais forte, né, mano? É a realidade, mano, é a triste realidade, tá ligado? Olha aqui, pra você ter noção, eu não dou hit kill nesses bichos, mano. Eu não dou hit kill nesses bichos. Cara, é capaz até, é capaz até ter dificuldade com esses bichos, mano. É capaz até ter dificuldade com esses bichos aqui, se eu não ativar esse meu negócio aqui, ó. Aí, galera, agora talvez, talvez eu der hit kill, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, agora, é, com esse, desse jeito eu tô hit kill. Meu Deus, o que é aquele bicho? Ó, tem um bicho ali muito, muito forte, mano. Tá, poxa, 32 mil de vida, véi. Tá, mano, tá, poxa, mano. Tá, poxa, mano, não, 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 calma, 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 calma. Não, 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 não. Ele tá entrando na minha base, velho, não. Mano. Você aqui é um madim? Você é um madim, velho? O que que você é, velho? E aí? E aí, de boa? Tranquilão? Cara, tranquilo, mas você é um madim, velho? Eu sou madim, mano, queria testar um poder em você. Caraca, não, calma lá, cara. Bom, eu fiquei uma semana fora, eu tô fraco, velho. Ah, você tá fraco. Você tem 33 mil de vida, eu só tenho 13 mil, velho. Tá. Se liga com... Mano, olha quantos está meu Will. Eu quero testar meu novo poder, né, já que eu peguei o Kaioken. Deixa eu ver. Tô com 9K de Will. Nossa, 9K! Mano, 9K! Deixa eu testar nossa vaquinha aqui, mano. Não, 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 por favor, não, mano. Por favor, não, cara. Eu te dou a carne aí, ó. Ai. Nossa, mas o problema... Ó, os bichos estão me batendo aqui, hein. Fica revoltado. Não, 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 fica revoltado, não, por favor, velho. Por favor, não. Ah. Não, calma, eu vou até colocar mais luz aqui pra não vir bicho. Cara, isso daqui era pra ser a minha mini base e eu quero fazer a casa do Goku aqui, mano. Você acha que vai ficar legal? Mano, eu tava andando e achei isso aqui, velho, ontem. Ah, vai falar de novo. Eu queria te falar uma parada, mano. Oi. Você tá muito fraco, mano. Eu vou te ajudar. Ah, obrigado, velho. Mas pra isso você precisa morrer, então eu vou te matar. O Goku, como assim, velho? Ou é, você tem que ir pro inferno, mano. Não, mano, eu sou 100% bom, mano. Não, não, você tem que ficar do mal, mano. Tenta falar com o Kaiô, pegar o Kaiô Ken, alguma coisa lá. Então vai lá dar uma passeada. Não, mas pra pegar o Kaiô tem que ser bom? O que que tem que ser... Cara. Não, não, pega o God, pega o God. Você precisa ser do bem também, né? Se vira do bem lá. Você fica um dia lá, beleza? Cara, bom... Eu vou fazer a boa pra você ainda. Tá vendo esses baús aqui? Tá, e minhas roupas, velho? Deixa tudo aqui escondido aqui, ó. Eu prometo que não vou roubar nada, não. Você promete? Caraca, Dranko. Você é muito amigo, velho. Obrigado, mano. Tá aqui. Não, 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 não. Ei, não, ei, não. Aqui? Deixa aí, ó. Isso. Caraca, mano. Vou deixar até umas coisinhas também pra te ajudar aí, ó. Toma aí, ó. Você vai me ajudar mesmo? Tô aqui, então. Vou aí, ó. Como eu vou morrer? Tô. Eu deixei lá no baú também pra você, mais cinco. Ah, obrigado, mano. Aí, ó. Pronto. Valeu, velho. Vai, pode pegar algumas pra vocês, pô. Você tá fazendo... Deixa umas carninhas pra você também, aí, ó. Tá fazendo a boa aí, velho. Tá só pra te ajudar, porque, mano, tá todo mundo fraco. Pelo que o pessoal tá falando, a gente tá muito fraco comparado com ele. Beleza? Nossa, velho. Então, deixa eu desativar meu friend fist. Você também desativa aí? Tá, tá desativado aqui, mano. Então, vamos ver se eu te matei um tapa? Cara, provavelmente. E vamos ver se eu transformado, se você matei um tapa? Porque, bom... Vai lá. Essa é minha transformação. Ele só tem uma transformação e eu só fico uma romba. Pode? Pode. Não, eu não tirei nada. Deixa eu ver com isso daqui. Posso ver com isso? Vai, pode. Nossa, eu não tiro nada. É, 3K. 3K, você tirou. Deixa eu te testar um agora. Dá um tapa em mim pra você ver. Ai, Jesus. Falou, Drunk. Eu vou pro céu. Caraca, mano. Ah, galera. O Drunk foi muito gente boa, mano. Talvez eu possa chamar o Drunk pra fazer parceria, velho. O que vocês acham? Caraca, mano. Pô. Legal, legal da parte dele. Foi muito legal, mano. Eu não sei se isso daí foi ruim ou foi muito legal, mano. Caraca, velho. Eu fui literalmente abandonado. O cara... É, tem que ficar pelo menos 5%. É, vamos ficar só com 5%. Boa. Ficar só com 5%, galera, velho. Eu vou bem devagarzinho. Mas eu tô no caminho da serpente. Pode ser uma boa, rapaziada. Pode ser literalmente uma boa, mano. Porque pra pegar o God, eu só consigo aqui, vindo aqui. Surgiu um problema, galera. Eu não tô na saga do God. Talvez eu vá ter que ir de vala mais uma vez, tá ligado? Talvez eu vou ter que ir de vala mais uma vez, mano. Acho que o Kahn também morreu. É isso, então, né? Eu e o Kahn foi de vala, galera. É. Vamos lá chegar no planeta do Senhor que caiu e vamos ver o que acontece, né, mano? Vamos ver o que acontece... O quê? Os caras tão fazendo uma limpa! O que será que aconteceu? Mano, certeza que foi o Inê. Ainda bem que eu já fui. É melhor o Drank ter me ajudado do que o Inê ter me matado. Ainda bem. Caraca, galera. Depois de 40 mil horas, cheguei aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, nossa, aqui tá tudo destruído, mano. Nossa, por que será que aqui tá destruído? Bom que eu consigo correr, pular aqui bem tranquilo, velho. Caraca, mano. Bom, espero que eu consiga pegar o God, velho. Será que eu consigo pegar o God? Lê. Ai. God forma. Boa. Muito obrigado, galera. Agora tem um God, mano. Ai, papai. Vamos pegar também? O peso eu vou pegar de 50, galera. Vou pegar o peso de 50. Aê. Talvez esse peso aqui me ajude, mano. 50? É. É, galera. Ajuda, mano. Ajuda. Se eu chegar aqui e apertar o R, eu já consigo pular. Não, não consigo, não. É, o meu pulo tá bem lento, galera. Mas aqui vai ser bom pra treinar. Lee Skills. É, aqui Blast Spree Bomb. Não. É, Lee Técnicas. Não, não. Não é Técnicas. Skills. Kaioken. Uh, eu não tenho o que que é isso. Ah, já sei o que que é isso, galera. Bom. Quanto é pra upar 100? 460 mil. É complicado, galera. Complicado. Vamos lá. 1, 2... Já dá. Dá pra comprar uma skill. Dá pra comprar duas skills, galera. Tá, aqui eu vou fazer de tudo pra comprar o máximo de skill que eu conseguir. Aí o que, hein? Pronto, galera. Agora tem a forma mística. Pelo menos isso. Aqui... É, galera. Aqui é só esses dois mesmo, né? Aqui é só esses dois mesmo. Técnicas. Bom. Ah, mano. Eu poderia ficar aqui e aprender tudo, né, galera? Eu poderia ficar aqui e aprender tudo, né? É, deixa eu ver. Tá, eu não vou mudar nisso daqui, não. Não sei. Galera, bom. Aproveitar que eu tô aqui, eu poderia ficar literalmente aqui e aprender tudo, mano. Treinar com 50 toneladas. Eu só não sei porque eu sou um anão, tá ligado? Porque literalmente eu sou um anão aqui. E eu acho que, mano, eu vou ficar aqui por um tempinho. E depois eu vou testar, tá ligado? Porque como eu tô aqui com peso, eu vou ganhar o dobro de XP, mano. Eu vou ganhar o... De XP não, de TP. Eu vou ganhar o dobro de TP só de estar aqui com peso, mano. Qual vai ser a minha estratégia? Eu posso ficar aqui, farmar um pouco fazendo esse treino aqui de dar hit, tá ligado? Aí fazendo esse treino aqui de dar hit, eu compro tudo. Literalmente, comprar tudo, galera. Comprar tudo mesmo. A Jink Dama. Comprar tudo. Só perter, mano. Pelo menos eu vou falar que eu tenho. E pra nunca mais precisar voltar aqui, tá ligado? Aí nunca mais eu vou voltar aqui. Que nem agora, mano. Olha aqui, ó. Já foi setem... Mano, foi já setenta mil de TP, galera. Setenta mil de TP, galera. Só nessa brincadeira que, tipo, durou alguns minutos, velho. Talvez eu já consiga... Não, acho que pra comprar a Jink Dama aqui vai ser meio treta, galera. Bom, mesmo que eu já com esse cem mil de TP aqui... Vamos pegar esse cem mil de TP. Bom, peguei cem mil de TP. Mano, foi o que eu falei, galera. Aqui é muito tranquilaço, velho. Só pra colocar mais aqui, né? Dez. Mano, é isso, tá ligado? Dez aqui de técnicas de Jink Dama. Comprei a Jink Dama? Comprei Jink Dama, galera. Comprei a Jink Dama. Beleza, pode falar que eu tenho a Jink Dama, né? Vamos ver aqui. Skills, técnicas... Vamos ver se fica skill. Mano... Tá, eu comprei a Jink Dama, galera. Eu comprei a Jink Dama. Pode falar que eu tenho a Jink Dama. Tá. Aqui, boost. Beleza, comprei também. E tá faltando só esse Q Blast. Galera, se eu tiver aqui pra fazer isso aqui duas vezes... Mano, eu tenho duas vezes. De técnicas. Beleza, TP. Já tenho isso. Vamos lá. Tenho tudo. E vamos ver aqui. E aqui, tenho tudo também. Cara, perfeito. GG. Vai ser só voltar. GG, galera. Vai ser só voltar. Mano, deixa eu ver uma coisa aqui. Na minha Godforma... Deixa eu ver o negócio. Não, full power, full... God. Vamos ver na minha Godforma, galera. Eu quero ver. Tá. Ah, por que eu virei um gigante, mano? Não, galera. Não, gigante não, mano. É, forma... Isso, forma God. Vamos ver. Não, gigante não, galera. Vamos ver. Também isso aqui, não. Forma God. Aí, forma God. Forma God. Vamos ver minha forma God. 70... É, 70... Meu battle power subiu pra 77 mil, galera. Bom, 77 mil aqui na forma God. Vamos ver nesse daqui, ó. Esse daqui é power boost. Não sei o que é esse power boost, não. Sendo bem sincera. O quê? 90... Ah, foi a God. Foi a God. Foi a God. Foi a God. Foi a God, galera. Tá, esse aqui é power alguma coisa. O que é isso? Não, God não. Calma. Calma, calma. God não, God não. God não. Gigante também não. É, vamos ver isso aqui. Calma. Aí, eu vim pra God, mano. Cara, eu não sei o que é isso. Ah, é esse daqui, ó. Pronto. Agora vai. Ó. Vamos ver a forma mística. Vamos ver a forma mística. E... Bem. A forma mística é 42 mil. Não, não chega nem perto, galera. O bom da forma mística, galera, é que ela não gasta muito Ki, mano. Literalmente, ela não gasta nada de Ki. Bom, agora eu vou voltar, velho. Eu vou voltar pra lá. Tô bem, bem tranquilo. Mano, eu vou voltar até na forma God, galera. Não, eu vou voltar até na forma mística, mano. Vai ser bem... Meu Deus, olha isso. Nossa, agora tá bem safe. Mano, eu vou voltar pra lá na forma mística, galera. Eu tô vendo que eu não tô gastando muito Ki. Eu vou voltar na forma mística. E a forma mística quase não gasta nada de Ki. Cara, eu vou chegar lá rapidão, mano. Enquanto eu vim aqui guardando energia, mano. Eu cheguei aqui com, tipo, um 10 minutos Ki. Não, foi mais. Acho que eu cheguei em 20 minutos. Cheguei aqui em 20 minutos. Eu acho que agora eu chego lá em 5, tá ligado? Bom, é isso. Vamos tentar chegar lá em 5 minutos, cara. Vai ser muito suave, mano. Chegar lá em 5 minutos. Bom, galera, essa miséria de caminho já tá acabando, graças a Deus. Até porque o meu Ki tava acabando. E se acabasse o meu Ki, eu teria que ir andando, velho. Então, graças a Deus que não acabou o meu Ki. E, bom, agora eu vou poder me destransformar, né, velho? Aê, me destransformei. Agora eu vou cair aqui e pei. Mano, eu espero que eu consiga reviver, velho. Vamos lá. Aê, revivi, galera. Nice. Ah, eu achei que eu ia estar no meu spawn, mano. Bom, eu não tô na minha casa. Mas eu dormi na minha casa. Por que será que eu não tô lá, velho? Ah, pelo menos assim a coordenada. É menos 100. É menos 100 por menos 200, se eu não me engano. Bom, vamos pegar a semente dos deuses aqui também. Aí. Nice. Peguei a semente dos deuses, galera. Então tá, é por menos 100, galera. Aqui é qual? Tá, aqui é mais 100, galera. Então é pra cá, né? Isso, pra cá. Tô ligado que é num pântano, tá ligado? Então menos 100 por menos alguma coisinha. É só seguir aqui que eu já vou ter certeza que eu vou achar. Até porque um pântano é pra cá mesmo. Então, bom. Vai ser bem, bem safezinho encontrar a minha casa, velho. Eu acho, né, mano? Porque, bom. Se eu não encontrar a minha própria casa, eu vou ficar muito triste. Eu sei que o primeiro é menos 100, velho. Vai ser pra cá, ó. Menos 100 por menos 200 e pouquinho. Calma. Eu acho que passando ali... É, eu já vou encontrar a minha casa aqui, ó. Aqui é a posta contra, galera. A minha casa vai estar pra cá. Mano, já pensou em me perder a minha própria casa, velho? Ali, ali. Falei, falei, mano. Minha casa, né, galera? Se eu não souber onde tá a minha casa, mano. Pô, ia ser muito triste, velho. Ah, mano. Ah, não. Não destruíram, não. Eu achei que tinha destruído aqui a minha casa. Não, destruíram sim. Pô, galera. Pra que fazer isso, velho? Caraca, mano. Destruíram um pouco da minha casa, mano. Ah, não tem problema não, rapaziada. Se não me disser, tem problema não. Depois eu arrumo. Eu acho que essa daqui não vai ser minha base definitiva, não. Só vou deixar aqui e fazer uma bandeira do Homem-Aranha. Sabe o que eu tô pensando em fazer, galera? A minha casa lá no Planeta Namek, mano. Se eu fazer no Planeta Namek, eu acho que vai ser bem mais suave, velho. Porque, bom, eu sou na Mico-Cendinho, né, velho? Meu Jesus amado, mano. Nossa, quanto bicho. Meu Deus do céu, mano. Tira isso. É. Nossa. Oxe, perdeu até a cor pra mim? As coisas perderam... O mundo parece que perdeu a cor. Vamos ver. Oxe. O mundo parece que perdeu a cor pra mim. Cara. Peraí, só. O meu mundo perdeu a cor. Acho que eu tinha feito alguma coisa tipo assim, tá ligado? Calma aí. Tinha feito alguma coisa assim, mano. Não. Caraca, o mundo simplesmente perdeu a cor pra mim. Não. Assim. Nossa, assim tem a cor mais viva, né? Galera, eu vou deixar essa cor mais viva, mano. Bom, tô com o Minecraft com uma cor viva. Mas se eu apertar esse daqui... Ah, se eu apertar simplesmente sai. Mas não, vou deixar. Óbvio que eu vou deixar uma Mine com a cor mais viva. Também não sou bobo. Aê. Mine com a cor viva, galera. É isso, tá ligado? É isso. É isso, minha família. Tá, mas eu quero ver o... Isso. Vamos deixar assim. Vamos deixar a cor viva. Cara, eu sou um gênio. Descobri o Mine com a cor viva. Caraca, eu sou um gênio. Nossa, eu sou muito gênio. Tá. Assim o Mine tá melhor. Protect. Vamos ver. Na real, galera, eu vou deixar o Mine no cru. Mano, se bem que assim tá bonito, né, velho? Mas eu já deixo esse efeito de saturação na edição, né, velho? Caraca, mano. Não sei, mano. Já deixo esse efeito de saturação na edição. Tenho medo de não ficar com qualidade legal o vídeo. Mas eu vou deixar assim, galera. Tá. Derrote o céu. Mano, talvez eu consiga derrotar o céu na forma base, galera. Talvez eu consiga derrotar o céu na forma base, mano. Será que vai? Vamos ver. Tá. Mano, eu vou fazer a mesma coisa, galera. O que eu vou fazer? Eu vou manter a mesma estratégia de upar tudo nesse daqui e depois eu upo o resto, mano. E aí, céu? Você vai aparecer? É pra hoje? Tudo no seu tempo, mano. Tudo no seu tempo, céu. Vamos, céu. Você vai aparecer. Como vai ser? Não, eu tô aqui dentro de qualquer dimensão, mano. E aí, céu? Eu acho que o céu não tá muito afim de aparecer, não, velho. Caraca, mano. Que merda, céu. Aparece, velho? Pô, céu. Ah. Apareceu? Nossa, ele não tomou... É, tomou dois hit. O céu tomou dois hit, galera. Não foi um, não. Vamos ver aqui. 200 de TP. Beleza. Plains. Isso daqui é Plains, mano. Isso daqui com certeza é Plains. Galera. Mano, isso daqui é muito Plains, mano. Eu jogo Minecraft há anos, galera. Isso daqui é Plains, mano. Isso daqui é muito Plains, velho. Isso daqui é Plains, galera. Isso daqui é Plains demais, mano. Mano, é impossível isso daqui não der como Plains, mano. Ah, tá. Não, isso daqui é muito Plains, galera. Não tem como falar que isso daqui não é Plains nem a pau, mano. É muito Plains isso daqui, velho. Beleza. Já foi tudo de vala. Pronto. Foi todos de vala, galera. Todos de vala. Todos os seus juniors foram de vala, galera. Todos os seus juniors, mano. Esses mini babacas. Só dei tudo de vala, mano. Tá. Falou, céu. Calma. Nossa. Agora eu tive dificuldade, hein. Nossa. Tive dificuldade, hein. Caraca. Eu tive dificuldade agora. Rapaz. Agora foi. Tive dificuldade, mano. Mano, eu vou ver se eu consigo zerar essa Gabu hoje, galera. Eu vou falar com o Babidi, mano. Vou falar com o Babidi, galera. Só que antes eu vou ter que encontrar o Babidi por aí, velho. Galera, eu falei com o Babidi, mas isso daqui foi a coisa mais estranha do mundo, tá ligado? Porque se você dá um barra DBC logo, mostra a coordenada de tudo, tá ligado? Eu vi isso aqui naquela coordenada. Eu acho que a casa do Babidi foi quebrada, aconteceu alguma coisa porque tá uma explosão. Mas o Babidi tá aqui, tá ligado? O Babidi tá literalmente aqui, mano. Tá na coordenada que ali apareceu. Porém ele tá sem casa, mano. Eu acho que deve ter explodido, deve ter dado algum bug, alguma coisa. Porque normalmente o Babidi fica muito no chão, tá ligado? Mas isso daqui tá mega explodido também. Eu acho que ali era a casa do Babidi. Explodiu ou simplesmente deu algum bug, mano. Porque, bom... É, pode acontecer, né? Bom, agora... É, galera. Eu vou ter que me transformar, velho. Eu vou ter que ficar aqui na forma mística, tá ligado? Daqui a minha forma mística. Meu battle power tá de 35 mil. Não é um battle power muito alto. Mas, bom... Vamos ver se isso daqui vai de hit kill. Foi de hit kill. Foi de hit kill, galera. Foi de hit kill, mano. Foi de hit kill. Beleza, vamos ver. É... Tá. Mano, se eu zerar a saga Boo, tudo em hit kill... Não, eu não vou zerar em hit kill. Ah, esse daqui foi hit kill. Vai ser difícil, mano. Mas eu acho que eu não vou zerar em hit kill. Cara, se bem que eu posso... Dá burá, dá burá. Eu acho que depois do da burá, eu já vou... Eu vou tentar, mano. Sem. Ó. Pode ser interessante. Duas vezes de cem. Mais um de cem. Pronto, galera. Vocês viram, né? Bom, depois eu dou upgrade nas outras coisas, galera. Depois eu dou os upgrades nas outras coisas. Mas por quê? Talvez eu consiga colocar todas as minhas táticas. Porque vocês sabem que eu gosto de deixar todas as minhas táticas... Ah, por que o meu auto-extinto não tá upando? Quanto eu preciso do auto-extinto? 300 mil, pode crer. Liou a minha godforma. O quê? Eu só tenho... O quê? O quê? É o quê? Eu só tenho uma godforma. Mano, na make-segdinha é uma bosta. Galera, confirmado que na make-segdinha é uma bosta. Confirmado. Confirmado total. Confirmado total. Eu só tenho uma... Mano, eu só tenho uma... Mentira. 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 Não, 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 não. Não, vamos confirmar isso. Um, dois. Vamos confirmar isso. Mano, eu só tenho uma godforma. Galera. Eu só tenho uma godforma. Beleza. Eu só tenho uma godforma, galera. Uma godforma. Uma god... Mano, eu tenho... Ah, eu comi tudo bem sem querer. Eu comi a semente dos dois sem querer. Mas, mano, eu tenho uma godforma, galera. Vamos ver se pelo menos agora que eu dei o upgrade no que potencial... Vou ficar mais forte, né, galera? Não. Mano. Ah, galera. Vamos. Potencial on. Ó, potencial on. Tá, tô com potencial on. Potencial on. Vamos ver. Ah, mano. Eu vou falar que é muita mentira, galera. Vamos ver. Tá. Tá, isso aqui é a forma mística. É 42 mil, velho. Nossa, mano. 42 mil, galera. Ah, mano. Galera, é paia, mano. Nossa, eu virei gigante por algum motivo. Nossa, aí é paia, galera. É paia. Vamos ver. Calma, toma cuidado pra não virar gigante. Tá, aqui é god. Tá, aqui é o god. 96 mil de battle power, mano. É fraco, galera. É fraco porque só tem uma forma, mano. Caraca, é uma forma, velho. Vamos ver meu dano, pelo menos. É, 100 mil, galera. Pô, é uma forma só. Uma forma só é triste, galera. Caraca, o Seiji tem duas formas, mano. O meu é uma forma só, velho. Beleza. É, pelo menos... É... Caraca, mano. Isso daí só foi pra comprovar que... Que o Namco Seiji não é tão bom, mano. Pelo menos o Buller vem em um hit só. Caraca, mano. É, galera. 6V, mano. 6V, galera. É pernada o Seiji não é meio que o Seiji, mano. Bota pernada pra se não é meio que o Seiji, viu? Caraca, é pernadaça, velho. Pernadíssima, mano. Tá, poxa. Mano. Tá, quanto tem de vida esse? 48 mil. Eu acho que eu vou dar hit kill. Não. Não dou mais hit kill, não. Mas é 2 hit. Mas é, viu? Os bichos já estão ficando mais fortes. Next. Vamos ver aqui. É, 700 mil, galera. Pra dar um upgrade... O quê? 5 milhões. Cara, pode ser até uma Bull tentar dar um upgrade de 5 milhões, galera. Se eu zerar a Saga Bull, eu acho que eu vou zerar a Saga Bull sem dar upgrade em nada. Depois eu dou o de 5 milhões, mano. Beleza. Foi o Super Bull. Safe. Vamos lá. Tá, agora esse daqui vai ser um pouco mais forte do que o normal. Mas é isso, mano. Tá maluco, velho. Nossa, mano. Cara, vamos lá. 1, 2. É, todos os bichos vão em 2 hits, galera. Todos os bichos vão em 2 hits. Não precisa nem contar, tá ligado? Todos os bichos vão em 2 hits. Vamos ver. 800 mil. Cara, não tá dando tanto TP. Não tá dando tanto TP. Nossa, não tá dando tanto TP. Eu achei que ia estar dando mais TP, galera. Não tá dando tanto TP. Mano, será que com R assim, com o Q assim, ó, eu dou mais dano? Tô dando 47 mil. Vamos ver. Tô dando 47 mil de dano. Vai. Vai, fi, aparece. Tá, vou testar em qualquer outro bicho, mano. 47 mil. É, 47 mil. Prima coisa. Não muda nada. Isso daqui só deixa um pouco mais rápido e gasta mais Q. Mas aqui isso não muda nada. Beleza, start. Falou, mano. Falou, mano. Vai de boa noite aí, tá? Só pra você deixar do seu otário. Beleza, 900. Mano, eu vou zerar a saga Boo, galera. Aí pra ir pro torneio, eu sei que o torneio é mais embaçado, eu vou dar upgrade nas minhas outras coisas, mano. Mas eu vou zerar minha saga Boo antes, véi. Eu vou com certeza zerar a saga Boo. Na real, acho que nem precisa, mano. Acho que só eu dar uma upgrade de 100 aqui nesse daqui, galera. Vai ser bem mais suave, mano. Que nem, ó. Que boost. Ó. Eu vou conseguir ir pra o que boost. Não. Não. Cara, eu jurava que ia, mano. Quando ele absorveu o Gohan. Beleza. Vamos ver agora. Tá, é 500 mil ainda, véi. Mano, eu tô no level. Nossa, mano. Beleza. Kid Boo. Tá. Os bichos estão ficando fortes, galera. É, cheguei na saga torneio do poder, mano. Não, torneio do poder não. Cheguei na saga super, mano. Quanto eu tô aqui, galera? O quê? Tá, agora... Bom. 400 mil ainda? Bom, aqui é... Mano, aqui é planes, véi. Isso daqui é muito planes, mano. Pô, eu jogo Minecraft a anos. Isso daqui é muito planes, véi. Não, isso é planes, véi. Para com isso. Isso daqui é planes, Minecraft. Vamos ver. Que boost. Ah, falta mais um de 10. Beleza. Vamos lá. Tá. Que boost. Eu vou precisar de 10. Eu vou precisar de 20. Não, 20 não. Ah, eu vou precisar de duas vezes o 100, galera. Eu vou precisar de duas vezes o 100, mano. Cara, mas a 2 upgrade de 100 aqui vai ser perneada, mano. Next. É, mas se bem... É, se bem, galera, que eu vou... Eu vou dar upgrade nas minhas coisinhas, mano. Eu vou dar upgrade nas minhas coisinhas, porque também eu tô bem fraco, mano. É bom dar um upgrade aqui. Deixar no 900. E dou um upgrade... Vamos dar um upgrade no meu dano, tá ligado? Dar um upgrade aqui no meu dano. E vou dar um upgrade na minha vida também, né, galera? Vamos deixar aqui. Isso. Vamos dar um upgradezinho na minha vida, cara. Pronto, é. Agora, só pra eu ficar safe, mano. É isso, galera. Vai ser zerar o modo história. E ver... É, meu dano tá 24 mil, mano. É, vamos ver aqui, né? Eu tava dando... Eu tava dando 37 mil, né, mano? Pô, na forma God eu vou dar muito dano, né? Na forma God eu zer... Mano, dá pra eu zerar... É, dá pra eu zerar a saga na forma God esse pá, mano. É, eu consigo zerar a saga na forma God, galera. É que eu não tava querendo usar a forma God, mas, bom... Eu consigo zerar a saga na forma God, né, galera? É que a forma God gasta muito Ki, mano. Mas se bem que eu sou na Meco Seidin, então a Meco Seidin não gasta tanto Ki quanto um Saiadinho, tá ligado? Não sei se vocês sabem disso, mas tem dessa, mano. Eu não gasta tanto Ki. Mas eu vou parar no Torneio do Poder, galera. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou parar no Torneio do Poder, mano. Aqui, Protection. É, já deu 127. Agora, o que? Whis? Que Whis? Mano, quanto de vida deve ter o Whis, mano? Eu me pergunto quanto de vida deve ter o Whis, velho. Tá, vai... Ah, mas minha dano tá absurda, mano. Minha dano tá 100 mil, velho. Pô, eu acho que o Whis não vai ter 100 mil de vida, mano. Espero eu que ele não tenha 100 mil de vida. E é, Whis? Tudo no seu tempo. Quando você quiser aparecer aí, Whis. Nossa, pra eu dar o Upgrade de 100, galera. Ah, é 500 mil, mano. Não é tanta coisa assim, não, mano. É 500 mil pra eu dar o Upgrade de 100, tá ligado? Beleza. É, o Whis tem 100 mil de vida, velho. Protect. É 500 mil. Ah, tô na saga do Freeza, mano. Ah, galera. Dá pra eu fazer mais coisa, mano. Eu ia parar com o meu vídeo, mas dá pra eu fazer mais coisa, galera. Dá pra eu ficar mais forte, mano. Meu Battle Power não tá lá. Aquelas coisas, tá... Ainda nem cheguei a 100 mil de Battle Power, galera. Nossa Senhora. Nossa, aqui é muito bop. Aqui é muito mob. Meu Deus. Vai lagar meu Minecraft. Ai, ai, ai. Vai lagar, vai lagar, vai lagar. Nossa, meu medo de lagar meu Mine, mano. Meu Jesus. Meu Jesus. Nossa. Vai lagar meu Mine. Vai lagar meu Mine. Vai lagar meu Mine. Vai lagar meu Mine. Tá, come. Nossa, vai lagar muito, velho. Meu Deus. Ah, eu tô sem transformação. Tô sem transformação. Tô sem transformação. Não. Calma. Tá, você não vai aguentar. Não tá pronto. O quê? Tá, galera. Eu não quero morrer pra um soldado do Freeza, né? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eu não vou morrer pra um soldado do Freeza, né, velho? Eu não vou morrer pra um soldado do Freeza, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Eu tenho 40 mil de vida, mas... Eu não vou morrer pra você não, mano. Pô. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não dá pra morrer pro soldado do Freeza, não, velho. Não dá pra morrer pro soldado do Freeza, não, galera. Vou morrer pro soldado do Freeza. Ah, já tô transformado. Foi o que eu falei, galera. A farmar God gasta... Gasta muito o Ki, mano. Gasta Ki pra dedéu, velho. E aí, ganha 500 mil? O quê? Eu não ganhei 500 mil. Ah, mano. Eu vou ganhar 500 mil só pra upar pelo menos meu Karo Kain no máximo, galera. Eu vou fazer o bagulho com o Karo Kain no máximo, mano. Mano, ativar o esteente superior é muito forte. Galera, mas é muito difícil ativar o esteente superior também, tá ligado? Mas eu vou deixar meu Karo Kain no máximo, mano. Eu vou deixar meu Karo Kain no máximo, galera. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou acabar com esse vídeo pelo menos com meu Karo Kain no máximo, mano. Cara, quando você quiser aparecer, mano. Acho que se eu fazer mais três missões, assim, eu consigo... É, deixar meu Karo Kain no máximo, mano. Quanto eu tô aqui? É, o Karo Kain, o Karo Kain tá no 1, mano. É, se bem que eu... Pronto, tem mais um aqui. É isso, galera. Agora só pra deixar... Ah, mano, não vai aparecer? É, galera, eu que... Ah, mano, eu quero saber, galera, eu tô revoltado. O bagulho não aparece. Então é isso, rapaziada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.